Em Belo Horizonte, sete cachorros morreram depois de ingerirem petiscos para cães da fabricante Bassar. Em todo o estado, são oito casos. O outro é na cidade de Pinhuí, no centro-oeste mineiro. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a presença de monoetileno glicol em uma das três marcas de alimentos da empresa. A mesma substância já havia sido identificada na necrópsia realizada pela Escola de Veterinária da UFMG em um dos animais mortos. Além desses, seis animais estão internados em Belo Horizonte. Pernambuco confirma a transmissão comunitária da varíola dos macacos. Isso acontece quando não é mais possível identificar a origem da infecção. Até agora, 502 casos foram notificados. Desses, 42 foram confirmados, 341 ainda estão em investigação e 109 foram descartados. Aqui na Bahia, uma frente fria derrubou as temperaturas. A cidade de Salvador chegou a registrar 19 graus, o que foi considerado a temperatura mais baixa deste ano na capital. A frente fria causou ventos de mais de 50 km por hora e ondas de até 2,5 metros de altura. Com o impacto da ventania e do mau tempo, as águas da Bahia de Todos os Santos chegaram a invadir o clube esportivo na Ladeira da Barra. Teve início nesta semana aqui no Piauí a temporada das altas temperaturas. É justamente nesta época do ano que vai de setembro a dezembro e popularmente conhecida como BR-Obró, que os termômetros no estado costumam alcançar temperaturas próximas dos 40 graus. Somado a essas condições climáticas, outro ponto que tem preocupado aqui no estado é a grande quantidade de queimadas. Somente no mês de agosto foram registrados mais de 1.600 focos de incêndio. No Paraná, uma notícia que interessa muito aos estudantes que querem ingressar em uma universidade pública. Seis universidades estaduais estão com inscrições abertas para o vestibular. São mais de 10 mil vagas em 320 cursos em 24 cidades do estado. As universidades garantem vagas para cotistas e também para alunos que frequentam escolas públicas. Cada universidade segue um processo seletivo próprio. Por isso, o candidato deve estar atento ao prazo e ao valor da inscrição e a data das provas. Legenda Adriana Zanotto